No vídeo de hoje galera eu vou mostrar pra vocês quais são as top 5 maiores estrelas que existem na Via Láctea Não vou falar no mundo porque no mundo não tem nenhuma estrela Agora, fora do mundo, aí é muita coisa Se você entrou nesse vídeo pra descobrir quais são as 5 maiores estrelas conhecidas pelos selos humanos Eu vou ir deixando o seu like aqui embaixo porque o like funciona com uma espécie de termômetro pra mim Com um like um 5 dias se você gostou, se você não gostou do vídeo e pode fazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal porque nesse canal eu saio vídeo toda segunda, quarta e sexta, sete horas da noite E se você não estiver inscrito você vai perder, muito conteúdo maneiro Então é muito importante você estar inscrito Bora parar de enrolação, bora pro vídeo Porque esses vídeos vocês já sabem que são vídeos mais dinâmicos, só bora Bom gente, a primeira estrela que eu separei pra nossa lista Ela se chama, eu vou ler aqui por causa que o nome dela é meio complicado E a estrela VY Canis Majores Também conhecida como VY CMA, acho que é, come on, não sei se é assim que se pronuncia Esta hipersigante possui um brilho avermelhado, sendo 2100 vezes maior que o Sol em diâmetro Para se ter uma ideia da sua magnitude, dentro dela caberia 3 bilhões de planetas igual a Terra Sua localização aparentemente está na constelação de Cão Maior A VY CMA está morrendo E vem depositando a sua massa em uma galáxia bem próxima a ela Aqui está a segunda estrela que eu separei pra nossa lista Aqui no caso ela se chama Woog H-O-H-G-64 É outra hipergigante vermelha Possui um diâmetro correspondente a 2200 sóis 2000, perdão gente, corrigindo Sua posição aparentemente está na Grande Nuvem de Magalhães Para quem não sabe, vale a pena pesquisar aqui, eu também não sei o que é isso Bora gente, para a terceira estrela que eu separei pra nossa lista Ela se chama V-354 Cephei Essa estrela está classificada na categoria de Super Gigante E também possui um aspecto bem avermelhado Localizando-se na Via Láctea No caso é a galáxia que nós nos encontramos hoje Até onde os cientistas acham A cerca de 9000 anos-luz de distância da Terra Então é muito, muito longe Não sei nem como que eles conseguiram ver isso Às vezes eu penso que eles são meio doidos Mas eu sei o que, né Seu diâmetro é de 1520 vezes maior do que o próprio Sol Bora gente, para a quarta estrela que eu separei pra nossa lista Que ela se chama Westerlund 1 a 16 É uma estrela hipergigante vermelha Que está localizada a 11.500 anos-luz da Terra Na constelação Ara Tem cerca de 5 milhões de anos Ela foi originalmente descoberta Como uma fonte incomum de raios De ondas de rádio No cluster estrela Westerlund Westerlund Ambos descobertos pelo astrônomo Bendite Westerlund Em 1961 Gente, eu anotei o nome dessas caras aqui Porque é meio complicado de falar Já que se trata de várias línguas distintas Diferentes Apesar de ser descoberta em 1961 Seu tamanho não era conhecido até 2013 Bora gente, para a última estrela que eu separei pra nossa lista Que ela se chama XV Sagittari É uma super gigante também avermelhada Do tipo tardio ou hipergigante pulsante Variável E aproximadamente 1 HKCP Distante do Sol Na constelação de Sagitário É uma das maiores estrelas descobertas até o momento Embora o seu raio é pouco conhecido atualmente Bom gente, se você gostou do vídeo Já vai deixando seu like aqui embaixo Porque o like funciona com uma espécie de tremonto Com um like um segundo Se você gostou Se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos parecidos com esse E também se inscrevam nesse canal Porque nesse canal eu tenho vídeo Toda segunda, quarta e sexta Às 7 horas da noite Um vídeo mais diferenciado do que o outro E eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante Por isso é muito importante você estar inscrito nela também Gente, o último recado que eu quero dar pra vocês É me sigam nas minhas redes sociais Estou postando aqui em cima Porque nessas redes sociais Estou postando vídeos de entretenimento Engraçado que vocês vão curtir também E vocês vão perder muita coisa Se você ficar de fora Assista os próximos vídeos Sejam um vídeo bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou E até mais Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E ativisos